E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo para vocês da série Super Widget. E olha só, esse aqui pessoal é para quem gosta mesmo, quer ter o primeiro ninja que devastou a aldeia da folha no seu aparelho? Então vem comigo. Muito bem pessoal, vamos então ao procedimento? Então vamos lá pessoal, primeiramente vamos aos aplicativos. Ó, vou deixar para vocês no link da descrição, nova Launcher Prime, baixou e já instala. E Super Widget Pro, baixou pessoal, já instala também logo de imediato, tá ok? Ok, agora vamos aos arquivos. Vou deixar isso aqui pessoal, ó, bem na descrição do vídeo para vocês, tá? Segura ele, descompacta ele, a extrair para, para essa pasta mesmo, tá bom? Dá um ok e vai ser essa pasta aqui. Olha só, vai vir com esse wallpaper, mais dois templates, beleza? Segura os dois templates, tá? Dá um cortar nele, volta, 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 volta e aqui ó, Zoper. Na pasta templates, simplesmente vem aqui, dá um colar e tá aqui os dois. Tá ok? Agora pessoal, para quem vai abrir a nova Launcher pela primeira vez, o procedimento a ser feito é esse aqui. Depois de instalado, clica aqui no botão Home, Configurações, Área de Trabalho, Grade da Área de Trabalho. Pessoal, eu consigo deixar 100x6, tá bom? Não vai alterar em nada, Mississippi 6, 12x12, não vai alterar em nada, porque não vai arrastar aplicativos do Drawer para a tela, tá bom? E aqui ó, sobreposição de widgets, sobrepor ao posicionar, deixar marcado esses dois aqui. Dock pessoal, desativa Dock, tá? Quando você abrir ele vai estar marcado, então vai estar ativado, desative. Aparência, mostrar a barra de notificações, deixa desmarcado, tá bom pessoal? Ele vai estar marcado também, desmarque, beleza? E aqui tá feito. Próximo passo, papel de parede. Vamos clicar aqui de novo. Papéis de parede. E aqui ó pessoal, escolher imagem. Pessoal, uma vez que você descompactou, você pode vir pela galeria ou pelo seu gerenciador de arquivos, tá ok? Opa! Apretei errado aqui. Vamos voltar aqui pessoal, voltar aqui já tá tudo certo, pronto. Vamos de novo o caminho, papéis de parede. Pronto, escolher imagem. Galeria. Esse aqui pessoal. Clica nele. Carregou imagem. Plano de fundo, tela inicial. Pronto. Pronto. Agora pessoal, vamos fazer o que? Toca na tela. Widgets. Vamos procurar aqui o Zoper. Achou? Agora, esse último aqui, tá bom pessoal? 5 por 2. Arrasta. E solta. Redimensionar. Sobe ele até aqui o queixo do pen. E clica. Cartão SD pessoal. Se você fez tudo o procedimento certinho. Então, vai tá aqui. Esse aqui. Carregou. Agora vamos redimensioná-lo. Pronto. 111. Tá de bom tamanho. Agora. Layout. Aqui no texto João Paulo. Aqui pessoal. Editar texto manualmente. Pode escrever o que você quiser, tá bom? O que der vontade de colocar aqui, pode colocar. Fica a critério de cada um. Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Posito dar um positivo. E pronto. Agora pessoal. Aqui. Tá tudo certinho. Vou dar um voltar. Volta de novo. Ação ao tocar no widget. A tela todinha. Clica nele. E olha só. Locked. Pronto. Tá travado. Agora sim. Vamos sair. E pronto. Tá carregado. Pode tocar. Aqui tá tudo certinho pessoal. Mais uma vez. Clica na tela. Widgets. Cinco por dois novamente. E arrasta e solta aqui em cima. Segura. De redimensionar. Só ajusta aqui. Desse tamanho tá bom. Toca nele. Cartão SD. E agora esse aqui. Prontinho. Agora aqui pessoal. Vamos fazer o que? Só dar um ajustezinho nele só. Joga aqui. Pronto. Agora dá um voltar. Redimensionar ele certinho. Pronto. 95. Tá de bom tamanho. Agora vem aqui em layout. Pessoal. Esse espaço vazio aqui. Ele é o nome do Wi-Fi que você estiver conectado. Tá bom. Uma vez que você estiver conectado no Wi-Fi. Vai aparecer o nome aqui da rede. Tá ok. Então nós não vamos fazer essa alteração nele. Beleza. Mas simplesmente vamos mudar aqui ó. Esse texto desconhecido. Cadê ele? Aqui. Desconhecido. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente nós vamos. Mover ele um pouco. Para não deixar ele de cima da bolinha. Certo. E agora pessoal. Aqui ó. Conteúdo do texto. Clica aqui. Nós vamos colocar. Vamos ver qual que é o mais conveniente aqui. Clima não. Sistema. Sistema. Vou colocar sistema pessoal. Vou deixar aqui o próximo. O horário do próximo alarme. Aqui vocês podem colocar o que você quiser também nesse desconhecido. Tá bom. Eu só estou mostrando o caminho para vocês. Beleza. Pronto. Vou deixar assim. Dá um voltar. Voltar novamente. E agora aqui pessoal. Novamente. Ação. Autocar no widget. Vem aqui. Lock it. Pronto pessoal. Tá travado. Volta tudo. Pronto. Configurado pessoal. Olha só. Se você gostou. Dê like. Não gostou. Dê seu like também. Se inscreva no meu canal. E ativa o sininho pessoal. Tá bom. Para poder receber notificações de novos vídeos. Fazer vídeo dá um pouco de trabalho. Então eu conto com a sua cooperação. E insertar o dedo aí. Certeiro no like. Beleza. Quem que se despedindo. Fiquem todos com Deus. E tchau. 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 Tchau.